Bom dia, meu povo! Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Nosso outro dia aqui em Nova York. O marido já tá ali, ó, arrumado praticamente. Tiagão também. Júlia, acho que vocês estão no banheiro. Hoje eu tô também praticamente pronta. Só vou agora me maquiar um pouquinho, arrumar esse cabelo. E é a bagunça que temos aqui. Vocês são de casa, enfim. E agora a gente tá aqui se arrumando, que a gente vai pra um lugar também muito legal. Hoje a gente vai pra, acho que uns três pontos turísticos e a gente vai levar vocês com a gente. Só que antes a gente vai pra sala pra tomar café, tá bom? E aí a gente mostra pra vocês. Bom, já estamos saindo aqui do quarto. Olha aqui os corredores do hotel que a gente tá. Que por sinal é um ótimo hotel. As crianças já estavam aqui, ó, já desceram, gente. Eles não me esperaram. Eles estavam morrendo de fome. E eu decidi que hoje... E eu apertei certo, eu super... Enfim, eu decidi que hoje eu ia me arrumar melhorzinha, sabe? Olha, ele já até abriu ali. Tem que ir. Tem que ir, ó. Vou mostrar pra vocês. Eles já estão aqui, ó. No café da manhã. Olha, o Thiago tá aqui na fila. E hoje não tá tão cheio, porque também a gente desceu mais tarde, né? E eles já estão aqui na fila. Olha, Thiagão. Cadê? E ela tá lá. Chegou do outro lado. Deixa eu ver o que tem pra comer aqui hoje. Vou mostrar pra vocês mais um pouquinho. E a gente já não tem mais quase nada. Porque a gente desceu muito tarde hoje. Ó. Mas ainda tem pão. Ah, ainda tem ovos ali fresquinhos, quentinhos. Que loucura. Mas eu acho que vou fazer um loafers mesmo com as crianças, tá? Mamãe! Você tá comendo? Tá gostando? Você gostou, mãe? Ó. Ela tá aqui. Jujuba tá aqui na fila com ela. A gente já tá com um copinho pra fazer o quê, ó. Mostra o copinho, mãe. Ó. E agora eu vou ajudar o Thiago, que o Thiago tá lá todo tonto. Me pedindo ajuda pra poder. Gente, desse tamanho. Pedindo ajuda pra mãe. Pra mãe ajudar ele botar. Aqui. Mamãe tá aqui. Fira ele me olhando. Pronto. Pega seu pratinho. Lá, o prato tá lá, filha. Eita, saúde, senhora. Você vai botar pra tostar, não? Vou. Ali, ó. Ali, ó. Vem cá. Tem que... Aqui? É. Não, você tem que abrir assim. Bota aqui o prato, ó. Ó. Você tem que abrir aqui, ó. Abre ele aqui, mãe. Não é que a mão só não dá. Ó, gente, tá cortando. Bora! Isso! Acelera aí. Que arrumado. Tá cortando. E aí, ó. É só pegar aqui, ó. Ó. Tá vendo, pô? Aí você bota aqui assim, ó. Que aí o negocinho mesmo leva pra tostar sozinho, ó. Tá vendo? Vai passar por essa maquininha. Quando sair aqui embaixo, ele tá pronto. Enquanto tá ali tostando, o Thiago vai pegar agora essas linguiçinhas. Essas linguiçinhas aqui são iguais a linguiçinha de porfa aí do Brasil. Só que eles comem muito aqui no café da manhã. Aqui, ó. Agora vai pegar ovo também, mãe. É meu, é meu, é meu. Agora meu marido chegou e tá querendo pegar a comida do filho, ó. Ele é bom, né, filho? Agora pega seu pão, que ele deve tá saindo aqui, ó. Aí, ó. Já saiu, filho, ó. Vai sair mais um, gente, ó. Viu? Sai tostadinho. Não precisa mais, não precisa mais não. Tá ótimo, Thiago. Não, tá ótimo, Thiago. Vambora. Vai pegar o que agora, mãe? Aqui, ó. Pega creme cheese. Ó, tem manteiga. Pega creme cheese. É, pega esse que você gosta. Ah, só tem café. Ah, tem café ainda e tem suco. Melhor pegar suco, você não gosta mais de suco, né? Olha a variedade de suco que tem, gente. Tem de laranja, tem de maçã, tem de calvary e tem de laranja também. Esse aqui também é gostoso, mas esse daqui é mais pra quem faz GF, sabe? É mais gostoso, gente, cara. Isso daí, né? Qual é isso? É isso aqui, ó. O teu pai bebeu ele ontem, então. Eu já tenho que gostar. Tá, ó. O teu pai bebeu ele ontem, então. O povo tá chegando aqui agora. Na ponte do Brooklyn, olha que linda que ela é. Olha isso, povo. É gigantesca demais. O pessoal tá tudo ali na frente. E agora a gente tá andando pra lá e quando a gente chega lá a gente volta pra falar com vocês. Mas essa é a primeira pressão do dia. Vamos lá. Pô, agora a gente parou aqui nessa lojinha que a gente já tá indo pra ponte. E olha só, eles tão vendendo vários assim, ó. Chaveirinhos. Tão vendendo também. Isso aí, tão vendendo também. Vindo de geladeira e tudo por um dólar aí, ó. Um dólar. E aí, ó. Andando agora ali pra cima da ponte E ó, vou falar com vocês Tá muito, muito quente hoje E eu vim tudo de preto Só de fazer na causa Mas a gente tá quase chegando ali E depois a gente vai também ir lá em outro lugar Então fica ali pra vocês verem Que a gente vai mostrar tudo pra vocês das atrações E também comenta aí, meu povo O que vocês estão achando dos vídeos de viagem E muito obrigada aí Tô vendo que esses filhos tem cada vez mais gente chegando Se você é novo aqui, bem-vindo Nós somos a família ficar Siga a gente também no Instagram Que a gente sempre tá postando pra vocês E é isso, né, meu povo? Vamos continuar Não se esqueça também de deixar seu like, compartilhar esse vídeo E quando a gente chegar lá no meio Mostra um pouquinho pra vocês Fala oi Faz oi, Camão Tchau 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 Chegamos Tchau Tchau Olha que lindo, povo Ela lá atrás Olha E agora a gente tá tão feliz Então a gente tá pra você Tchau 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 E aí Tchau Oi gente, eu tô achado Tudo muito achado Não quero, mas ficar que não Quero pro hotel Tchau E vê pra rei Pobo, a gente já tá aqui na Poit Olha Que lindo, gente O Lucas tá aqui E a gente vai fazer uma dancinha Um bagão Tu vai sim E é muito legal E vai, se vocês querem ver a dancinha Vai lá no Instagram da minha mãe Vai tá aqui Aqui em cima mesmo Tchau Essa ponte aqui foi a primeira ponte que a gente foi Gente, olha, a gente tá andando pra caramba Não tá não, filho? Pra vir pra Nova York, vem com disposição de andar, gente Porque, olha que a gente tá pegando Uber Por causa dos pequenos Mas mesmo assim você anda um pouco Mas também é muito bom, porque você conhece cada ponto turístico Entendeu? Olha meu povo, agora a gente vai comprar sorvete Olha aqui, gente, tem sorvete duplo Peraí, olha Qual o valor? Pergunta pro povo qual o valor do sorvete Pra falar pro pessoal 5,89 5,89, gente Sorvete aqui duplo 5,89 E os outros também, porque os outros Eles vêm com esse recheiozinho de cima Aí esse daqui não vem com nada Tá vendo? Ai, amor Obrigado Qual que você quer, mãe? Ah, que é a casquinha de vanila, a Bela Olha como é que ela tá linda Olha pro povo, né? Que você tá linda Olha o povo, como é que ela tá linda Os dois te combinando hoje, olha Os dois te combinando Filho, é gostoso? É delícia? Vai, Carol E a Bela tá pegando dela Agora o Thiago, a gente vai pedir o deles Porra, ó A mão de comprar aquele slurry ali, ó É 10 dólares, porra Esse copão aqui E o meu é de cenoura, abacaxi, manga e banana Gente, é uma delícia Esse daí, Jojo É de quê? Não Esse aqui é de morango, abacaxi e laranja Muito bom Muito refrescante E também foi 10 dólares cada copo, ó E o copo é bem grande Achei bom Aprovado Então, povo, a gente já tá aqui A gente já desceu da... Qual é o nome? Da ponte do Brooklyn Da ponte do Brooklyn E quando a gente tava descendo Eu vi uma lojinha que vendia boné E aí eu aproveitei e comprei um E um pra... A minha amiga pra dar de presente E agora a gente vai comer A gente vai chamar um Uber pra comer Porque todo mundo tá com fome, né, gente? E agora já é também a hora do almoço, né? Então é isso, povo Tchau! Chegamos em Maiu Mais um do Ponto Turístico, meu povo E aqui é um lugar que ficou super famoso Nas redes sociais Que é lindo pra tirar foto Porque pega direitinho a ponte de Manhattan Mostra pra eles, pa! A gente tá nessa rua aqui maravilhosa A gente sempre quis Desde a primeira vez que a gente veio aqui A gente queria tirar foto aqui Só que a gente não conseguiu vir E hoje a gente conseguiu vir Tiramos várias fotos Agora acho que eles estão descansando ali um pouco Sentadinho E olha isso aqui, gente! É um sonho estar nesse lugar Chegamos aqui em Tchá Natal Porque se eu for chamar vocês, pode ir Vamos lá! Yeah! E aí A gente parou aqui numa lojinha chinesa Pra comprar umas coisas pra as crianças comerem E vou também mostrar pra vocês, gente Muito bom aqui Aparentemente parece que a gente vai comer coisas que é do Brasil Tem um doce ali que parece até um beijinho Mostra pra eles, filha Tchau 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 E bem do ladinho, meu povo de Chinatau Tem a pequena Itália Que é uma rua cheia de restaurantes italianos E é muito bonitinha, gente Como vocês podem ver, além do restaurante Eles têm uma extensão do lado de fora Toda decorada com flores Com a mesinha bem italiana É pequenininha Mas vale muito a pena conhecer também A gente agora tá aqui, ó Atravessando a rua Olha onde nós estamos Estamos atravessando a rua Porque nós vamos começar a andação Vamos em vários pontos Vamos levar vocês conosco Sabe o que estamos fazendo agora, meu povo? Vou mostrar pra vocês Estamos entrando aqui numa loja Pra comprar o quê? Pra comprar roupa Que se vocês estão viajando Vocês vão comprar roupa? Sim, porque o marido não trouxe uma roupa Na realidade ele trouxe uma blusa Pra combinar com Que hoje tá todo mundo combinando Sabe? As cores da roupa Só que o marido usou A blusa que ele deveria usar hoje Então a gente entrou nessa loja Pra poder comprar E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Até pra ver se é o mesmo preço lá da Flora Vamos lá Ó, pô, o marido tá vendo aqui, ó As blusas aqui eu achei um pouquinho mais caras É 29 dólares Na TJ Maxx Ah, apesar que tem aqui, ó Deixa eu mostrar pra eles aqui, ó Essa daqui tá baratinha Tá 8,99 Não achou? Tá vendo? 29 Ah não, tá 9,99 Essa daqui tá 24 99 com o marido rio E essa daqui tá Deixa eu ver, ó Deixa eu mostrar pro povo Ela também tá 24, ó Ela é bonita Vamos começar hoje Com a nossa primeira atração Do nosso ponto turístico Que é Central Park Gente, a gente tá muito feliz de estar aqui E a gente sempre também via nos rios Como eu sempre falo pra vocês E agora a gente vai pra um ponto Eu tenho certeza que vocês vão gostar Vamos lá Eu tenho certeza que vocês vão gostar Povo, a gente acabou de chegar aqui na primeira parada E olha que incrível Aqui atrás de mim foi o lugar onde eles gravaram uma cena muito importante da série Gossip Girl E povo, eu tô muito emocionada porque essa parte aqui, ó Me remete a uma cena muito de um filme muito especial pra mim Que eu via com a minha mãe diversas vezes A Jujuba também Não tem como lembrar da vovó, né, filha? Que é o filme encantada Gente, olha que lindo Mãe, lembrei de você Ó, meu povo A fonte A fonte Onde foi gravado diversas cenas da série Friends Gente, tá muito legal Isso que a gente tá fazendo aqui, ó Todo com turístico ele para e bota a musiquinha Que remete ao filme ou a série Olha que legal A gente tirou várias fotos aqui Marido, dá um oi marido E esse meu povo Era o castelo onde John Lennon morava Antes de ser assassinado por um fanático Todos passam aqui pra tirar uma foto em memória dele E oi marido E oi marido Deixa eu mostrar pra vocês como que aqui é cheio de gente, ó Olha Tem bastante gente aqui, ó Gente, nem parece que a gente tá no meio de Nova York Porque aqui, Nova York, gente, é uma fumaçada Tem cheiro de droga assim no ar Porque tem uma droga que é liberada aqui E aqui parece que você tá fora de Nova York, literalmente Porque o cheirinho é de mato, sabe? É de planta, é de terra E fora que o ar aqui é tão gostoso, sabe? É tão bom E eu tô gostando demais daqui Agora a gente tá indo pro nosso Pro último lugar que a gente quer conhecer aqui Pra tirar foto E eu vou mostrar pra vocês Achamos, povo, o nosso último Ai, povo, tô cansada Achamos o nosso último Ponte Aqui de Central Park Que é esse parque aberto aqui, ó Esse campo aberto, né? A Jujuba tá aqui, ó Olha que linda que fica, povo Ó Olha que legal Olha que espaço, gente No meio de Nova York Você ter um lugar desse É muito privilégio, né? Pra quem mora aqui Olha, meu povo A gente acabou de andar Nesses trenzinhos aqui, ó Tá vendo? É trenzinho, não É tipo uma carruagenzinha E, gente É o quê, mãe? A carruagem vem aí É o quê? A carruagem vem aí É de uma série Que eu vou até falar aqui com vocês Que é muito boa Reunião de família na Netflix É incrível Em casa todo mundo ama E aí a gente pegou, sabe? Pegamos aí Foi as meninas em um E os meninos no outro É 30 dólares por pessoa E, gente Vale muito a pena Porque você vai E eles vão te levando Em cada ponto turístico Que tem aqui dentro Do Central Park E é maravilhoso Eu gostei a beça Ajuda você Otimizar seu tempo Entendeu? Povo, comida de rua É uma coisa que Cada esquina aqui em Nova York tem Você não passa fome aqui, gente E agora eu vou comprar Um suquinho aqui O que você quer? Oi Olha, acho que eu vou pegar E desse daqui, gente Bem refrescante Uma delícia Vale muito a pena comprar Será que está calor? Delícia O que eu vá Então, a gente tem de um